20 anos de loja inaugurando o novo espaço Fazendinha da Oestra, conta um pouco Luciano! É isso aí Astrid, ó, quero falar pra você 20 anos comemorando um espaço chique, totalmente cultural, bolo de fubá e agora a gente tem aqui um cavalo, temos o boi, temos o cangaceiro, o rei do cangaço, olha aqui mas vamos vender senão não dá pra pagar a band, né? Quero falar, ó, camisa da Leves, camisa da Dudalina, camisa original, jaqueta de couro, Astrid! 10 de 59 reais e 90 centavos, bota de couro, camisa de franela, é franela com R, é isso mesmo caipira, calças são mais de 20 marcas de calça, Staroop, لي, Leves, Zump e Ranger, enfim, grande novidade em calça o cavalinho tá bonzinho, quantos tempos tá dando aí, daqui a pouco o boi, calma boi, tá com medo? Eu tô com medo! Não, 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 calma! A Loja do Cavalo